Queria falar nessa oportunidade, o que é ser um cristão? Repetindo, o que é ser um cristão? Eu quero ler em Atos capítulo 11, versículo 25 e 26, o livro histórico escrito por Lucas sobre a história da igreja. Capítulo 11 de Atos, versículo 25 e 26, E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Um certo jovem chegou para um pastor e fez a seguinte pergunta. O que é ser um cristão? É a pessoa que vive uma vida boa, moralizada, segue os mandamentos e os ensinos morais de Jesus. É certo que um cristão deseja viver pelas escrituras, como está escrito. Mas o que é um cristão? É aquele que tenta apenas, por si mesmo, viver uma vida boa? Não. O cristão, em vez disso, é uma pessoa que entregou a sua vida a Cristo, recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, e confia só nele para a sua salvação, sem as boas obras. A palavra de Deus diz que não é por obras de justiça que fomos salvos da nossa vã maneira de viver. Ao ouvir o Evangelho, ao ouvir a mensagem da Bíblia, e a mensagem da Bíblia fala sobre Jesus Cristo, você, pela fé, recebe a Jesus Cristo e confia só nele. Como diz em João 1,12, Jesus veio para o que era seu, os judeus, eles não o receberam, mas a todos que o receberam se tornaram filhos de Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, você percebe que é um pecador e que não pode salvar a si mesmo. Ao ouvir a mensagem, você sente culpa e você percebe que as suas boas obras não podem apagar a sua culpa e seus pecados. Para ser um cristão, você tem que perceber, primeiro, que é um pecador, ou seja, que é mortal, que é passageiro, que nada pode fazer, que é um pecador. O que é um pecador? Que tem natureza pecaminosa. O crente, o cristão, também é um pecador, mas tem uma nova natureza, dada por Cristo. A pessoa que não é cristão é um pecador perdido. Por que perdido? Porque não sabe o caminho. O crente é um pecador não perdido. Um pecador que Jesus o achou. É um pecador salvo por Jesus. Livre por Jesus. Existe os perdidos e os achados. Os cristãos são aqueles que Jesus achou. Ele te achou. Por isso você é um cristão. Ele veio até você. Não podíamos ir a ele por si mesmo. Jesus disse O que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. João, capítulo 6, versículo 44. Então, quando você percebe que é um pecador que não pode salvar a si mesmo pelas boas obras, você começa a entender que Jesus morreu na cruz por você e oferece a salvação. Basta que você receba aquele sacrifício da cruz em seu lugar. Se você nunca abriu seu coração para Jesus, nunca convidou Jesus para entrar em sua vida, faça isso agora. Fala, Senhor, Jesus, eu venho a ti como um pecador. E aí, você convida ele para entrar em seu coração. Quando Jesus entra no seu coração pelo Espírito Santo, aí você se torna um cristão. aí um cristão é uma pessoa que nasceu de novo como uma criança. E a criança para crescer fisicamente precisa de alimento, amor e proteção da mãe. Quando você decide por Cristo e se torna um cristão, você precisa de crescimento. Assim como Deus te deu crescimento físico, natural e ofereceu alimento natural, assim você que se torna cristão, dentro de você, você renasceu, você nasceu espiritualmente. Assim como você cresceu fisicamente com alimento, você deve crescer espiritualmente com alimento espiritual. E onde encontrar esse alimento? O que é esse alimento para crescermos espiritualmente depois que tomamos decisão por Cristo e nos tornamos cristãos? Primeiro, Deus nos deu três recursos para o seu crescimento espiritual e para te fortalecer. O primeiro recurso que Deus nos deu é a Bíblia, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é um alimento. Você começa a ler e meditar nela. Isso acontece com muita alegria porque você renasceu para um novo mundo, o mundo espiritual, o mundo inspirado, o mundo novo. Todo novo convertido, novo cristão recebe no seu coração a paz de Cristo, o perdão de Cristo, a paz. É um sentimento que vem pelo perdão. E através desse primeiro recurso que Deus te dá, a Bíblia, você começa a ler e meditar e crescer espiritualmente. A pergunta é, você que já é cristão, você está devotando algum tempo por dia a leitura da Bíblia? Nem que seja um capítulo por dia? Eu costumo dizer que nem todos os dias são iguais. Há momentos que temos mais tempo de uma leitura tranquila e meditativa. Há momentos que não temos. Precisamos pedir sabedoria de Deus para melhor e mais prático disciplinar o nosso tempo para a leitura. Segundo recurso que Deus dá para o cristão como um presente, o primeiro presente é a Bíblia. O segundo presente que Deus te dá, o segundo recurso é a oração. Ele também nos deu a oração. Exercite a sua fé, a sua nova fé orando. O cristão precisa cultivar alegria pela oração. É pela oração que mantemos o contato com o Deus da alegria, o Deus da paz. A Bíblia chama em Romanos 15, 33 e Romanos 16, 20 em breve, em breve, Deus de paz esmagará Satanás de vossos pés. A oração nos mantém em contato com o Deus da paz. Quem ora tem paz. Existe um corinho antigo da mocidade que se cantava assim, o crente em oração recebe mais, o crente em oração se satisfaz, o crente em oração está gozando a paz, o crente em oração resiste muito mais. Então, na oração você recebe inspiração, na oração você sente paz, e na oração você resiste mais. Recebi uma mensagem na internet a figura de um tigre muito forte, um tigre de bengala na Ásia e a frase dizia assim o corajoso não é aquele que ataca, é aquele que resiste. Então, em oração, esse presente que Deus nos deu, segundo recurso, o primeiro recurso é a palavra de Deus para o crescimento do cristão. O segundo recurso, a oração para que possamos resistir no dia mau. Examinando a Bíblia, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo falando da manifestação do anticristo, ele fala assim, ninguém vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis por palavra, por espírito, mas apenas há um só que o detém, a manifestação do anticristo, há um só que resiste, quem é esse que resiste? Dentro do cristão, todo mal e a tentação, é o Espírito Santo, o Espírito Santo é o Espírito de oração, o Espírito Santo é o Espírito de louvor, o Espírito Santo inspirou a palavra de Deus, primeiro recurso para o fortalecimento do cristão é a palavra de Deus, segundo recurso que Deus nos deu é a oração e o terceiro recurso a comunhão com nossos irmãos a comunhão com a igreja a igreja não é apenas uma reunião social a igreja não é apenas uma organização humana embora ela tenha o seu governo e a sua organização estrutura assim nos ensina a eclesiologia eclesiologia que é a doutrina da igreja mas a igreja em si não é apenas uma organização ela é um organismo vivo é um corpo que tem os seus órgãos células e todos nós somos participantes desse corpo há um só corpo e muitos membros disse Paulo em 1 Coríntios 12 o terceiro recurso para o cristão se fortalecer é a comunhão com os irmãos é impossível um cristão amadurecer ser robusto na fé animado reanimado sem congregar porque sem congregar o que que acontece ele fica alheio a situações ele fica sem empolgação pela programação da igreja pela palavra ministrada porque a vida espiritual a vida cristã não se limita apenas a ler e meditar sozinho precisamos de mestres Efésios 4 11 ele deu uns para apóstolos profetas evangelistas pastores e mestres o crescimento cristão espiritual vem por escutar mestres pode ser na televisão na televisão no youtube mas principalmente a comunhão a comunhão você precisa fazer parte de uma igreja local onde tem o ministério local então esse é o terceiro recurso para Deus fortalecer o cristão o que é um cristão não é aquele que tenta viver uma vida boa querendo se justificar a si mesmo por boas obras não o cristão é aquele que recebeu a Cristo como senhor e começou a perceber que é um pecador e não pode salvar a si mesmo então ele começa a se humilhar a reconhecer que nada pode fazer salmista Davi no salmo 51 versículo 17 ele diz que o que agrada a Deus é um espírito quebrantado e um coração contrito Deus não rejeitará então aqui na cidade de Antioquia o oportunista Barnabé ele quando todos rejeitavam a a presença de Saulo porque Saulo foi um perseguidor da igreja na ignorância na incredulidade conforme diz 1 Timóteo capítulo 1 versículo 13 partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo e achando-o conduziu para Antioquia então começou um poderoso avivamento e ministério através de Barnabé e Saulo aí depois você vê em seguida esse ministério Paulo tomando a frente Paulo e Barnabé mas quem começou quem foi buscar Saulo foi Barnabé a palavra Barnabé quer dizer filho da consolação aquele que encoraja Barnabé era um fazendeiro vendeu a sua propriedade deu aos pés os apóstolos e começou um avivamento em Antioquia a primeira igreja missionária a sede central era Jerusalém onde começou o evangelho no dia de Pentecostes mas a igreja começou a se espalhar por toda parte e eles falavam tanto de Cristo os discípulos que pela primeira vez naquela cidade de Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos Martinho Martinho Lutero diz que cristão é um pequeno Cristo cristão tem tudo a ver com Jesus Cristo é como seja aquela aquela parte da teologia que nos ensina a cristologia que ensina sobre o nascimento de Jesus Cristo a sua infância sua adolescência a sua profissão de carpinteiro em Nazaré o começo do seu ministério na Galiléia com 30 anos os seus ensinos pregações milagres sua morte e ressurreição a cristologia e alguém perguntaria qual foi a maior obra que Jesus Cristo fez será que foi os seus milagres por que que ele fazia milagres João responde estes sinais foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo e para que crendo nele tenhais vida João capítulo 20 versículo 20 e 21 aliás João capítulo 20 versículo 30 e 31 Jesus fazia muitos milagres mas a maior obra que ele fez foi a sua morte ele se entregou por nossos pecados ninguém matou Jesus em João 10 17 ele diz assim ninguém tira a minha vida eu mesmo a dou tenho poder de dar e poder de tomá-la esse mandamento recebi de meu pai então crendo nesse sacrifício da cruz e na sua ressurreição você se torna um cristão a mensagem do evangelho é a mensagem da cruz e da ressurreição um ser humano para entrar no céu ele tem que crer em dois fatos a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus Paulo cita essa fórmula de salvação em Romanos 10 9 se no teu coração crer que ele morreu e ressuscitou e com a sua boca confessar que ele é teu senhor será salvo crer na doutrina você se torna um estudioso um teólogo mas não passa de teoria Jesus precisa ser o nosso senhor a bíblia diz que Jesus tinha muitos discípulos ocultos que Jesus era senhor deles José de Mateia senador Nicodemos creu de noite se tornou um discípulo e ele tinha os discípulos mais abertos chegados a ele que eram os 12 mas cristão é aquele que crê no sacrifício de Cristo e nessa crença verdadeira ele percebe o seu pecado pelo Espírito Santo é convencido pelo Espírito Santo então o evangélico é um homem convicto do seu pecado Oswaldo Chambers um grande teólogo do passado ele diz assim para o homem natural não há nada de interessante no evangelho mas para o homem convicto do seu pecado tudo é interessante no evangelho vamos repetir para o homem natural nada é interessante no evangelho mas para o homem convicto do seu pecado tudo é atraente no evangelho aleluia o que que é um crente é um pecador convicto do seu pecado uma certa vez em Vicente de Carvalho estava no ônibus e passando na Vila Áurea me deparei com uma igreja evangélica que não tinha nome igreja evangélica 1 João 3 9 igreja evangélica 1 João 3 9 o que que diz 1 João 3 9 todo aquele que nasceu de novo não vive pecando porque a sua semente está nele e não pode viver pecando porque nasceu de novo nasceu de Deus então a palavra de Deus é a semente e você crendo nela que fala da morte de Jesus você se torna um cristão eu queria até nessa oportunidade me lembrei de um provérbios e a bíblia também se interpreta não literalmente mas figuradamente e simbolicamente me lembrei agora de um texto muito difícil de interpretação mas que é oportuno agora provérbios capítulo 25 provérbios 25 versículo 11 diz assim a palavra de Deus preste bem atenção como maçã de ouros maçãs de ouro em salvas de prata assim a palavra dita a seu próprio tempo interprete como maçãs de ouro em salvas de prata assim a palavra dita a seu tempo aqui uma passagem figurativa uma simbologia o que é maçã é alimento o que é ouro é símbolo da palavra de Deus o que é prata é símbolo da redenção em Cristo dá para interpretar o alimento da palavra de Deus fala de Cristo o alimento da palavra de Deus mostra a cruz a prata símbolo de redenção ouro símbolo da palavra de Deus maçã alimento ou até melhor a rainha das frutas Jesus Cristo crucificado Paulo escreve aos coríntios no capítulo 2 verso 2 eu nada me propus saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado porque os judeus pedem sinal querem ver milagres os gregos buscam sabedoria filosófica mas nós pregamos Cristo crucificado que é escândalo para o judeu e loucura para a mente dos gregos os gregos queriam conhecer a Deus através da mente da mitologia dos deuses pagãos mas Paulo escreve essa epístola os coríntios dizendo que é pela cruz é pela fé não é pela mente natural 1 Coríntios 2 14 o homem natural o homem comum que não é cristão tem grande limitação para entender as coisas de Deus o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura e não pode entender porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente então o que é ser um cristão é aquele que recebeu a Cristo como seu salvador se você ainda não tomou decisão por Cristo tome agora faça uma oração Senhor sou um pecador estou triste pelos meus pecados resolvo agora desistir dos meus pecados dar as costas aos meus pecados quero te seguir quero te servir e você pede perdão e confessa a Bíblia diz se confessarmos nossos pecados Jesus é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça Jesus perdoa e purifica o crente é um pecador sim que precisa todo dia e todo momento de purificação podemos pecar em pensamento palavras impensadas ou atitude ação somente a ação do Espírito Santo no cristão torna ele muito equilibrado muito cuidadoso hoje em dia temos que pregar muito isso a santificação do corpo ontem conversávamos em casa e minha esposa disse puxa vida sempre dizer assim é um dito popular entre a igreja cristão não fume não bebe então come cristão não fume não bebe então tem um apetite de leão está errado super errado falta de moderação glutonaria comemos para viver ou vivemos para comer os dois não comemos para viver a a temperança o domínio próprio autocontrole também está nessa área por quê? porque Paulo diz todo o vosso espírito alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor por isso que a Bíblia diz fugir da prostituição a nossa alma ela peca porque ela está em contato com o mundo exterior mas você fortalecendo o espírito com oração com leitura da Bíblia e a igreja a sua alma é fortalecida Ezequiel 18.4 todas as almas são minhas a alma do pai a alma do filho a alma que pecar essa morrerá a alma é a parte que está em contato com o mundo exterior a concupiscência dos olhos da carne e a soberba da vida porém ao escutar a palavra de Deus ao ler a escritura meditar nela com devoção acompanhada de jejum de quebrantamento de autoanálise com muita seriedade você lê a Bíblia prazerosamente com muita alegria pela palavra como se você estivesse mastigando o melhor prato é assim ó quão doces são as tuas palavras é comparado a mel doce a doçura da palavra a doçura da palavra alguém já dizia que o evangelho é como rapadura é doce mas não é mole é difícil está difícil a sua cruz não por que não porque está escrito ninguém é tentado acima do que podeis suportar com a tentação Deus dará o escape então esse jovem que perguntou para o pastor ó eu venho tentando ser cristão sem sucesso sucumba uma tentação aqui outra ali ah pastor será que eu sou cristão mesmo e o pastor deu a dica Deus te deu três recursos a palavra de Deus a oração e a comunhão com os irmãos faça isso e Deus o fortalecerá espiritualmente cristão é aquele que não confia nas suas obras como meio de salvação mas que recebeu a Cristo no seu coração e tem desejo de ter ele como senhor como diz Romanos 14 8 se vivemos para o senhor vivemos se morremos para o senhor morremos ou vivamos ou morramos somos do senhor por isso ele morreu e ressuscitou para ser senhor e Pedro disse santificai a Jesus como senhor no coração e esteja sempre preparado para responder a razão da esperança que é em vós os apóstolos tinham Jesus como senhor da vida deles e o senhor é o dono e o dono é aquele que é a mansa né nós não podemos mais ser dono da nossa vida o seu corpo não é seu entregue seu corpo a Deus entregue sua alma a Deus entregue seu espírito a Deus todo o vosso espírito alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda do senhor amém todas e a